Olá, pessoal. Semana acabando. Foi uma semana muito agitada, no sentido positivo da política no Brasil. Primeiro, as entrevistas. Nós não vimos ainda a de Simone Tebet, que vai ser mais tarde, mas de Bolsonaro, Ciro Gomes e Lula. Todas três muito interessantes. E dá para quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas eu acho que foram boas. Com 40 minutos de exposição nacional, com audiência extraordinária. A de Bolsonaro teve a maior audiência de todas. A de Ciro teve uma boa audiência. A de Lula chamou mais atenção sobre aspectos técnicos, seja lá o que for. Mas eu acho tudo isso muito bom, porque isso tudo faz parte da democracia. E consolida a democracia. E a gente vai afastando aquela ideia de um possível golpe, se bem que 7 de setembro ainda não passou, trouxeram até o coração de Dom Pedro I. Meu Deus, que coisa mais ridícula. Tem quem goste, não é? Ah, o negócio com o coração de Dom Pedro I, lá sossegado, onde ele pediu para ficar na cidade do Porto. Ai, ai. Mas também tivemos outras movimentações, como por exemplo, a primeira pesquisa Datafolha, contratada com exclusividade pela Rádio Metrópole. A pesquisa Atlas, do jornal à tarde, com outros números, outra metodologia, mas todas servem para a gente começar a discutir e fazer com que a população sinta que nós estamos próximos das eleições. E, portanto, está na hora da gente saber o rumo da prosa. Não somente na escolha de governador, por exemplo, pesquisa Datafolha indica que 50% dos baianos não sabem quem votar para governador ainda. Bem que mostram a tendência, no momento, se a eleição fosse hoje, o eleito seria, sem dúvida nenhuma, ACM Neto. Mas eu acho que é importante a gente decidir qual candidato a gente vai votar para deputado estadual e deputado federal e um senador. Onde o Congresso Nacional Brasileiro está vivendo uma das suas piores fases. Olha o que eu acompanho há muitos anos. E de uma forma, assim, escandalosamente corrupta. O negócio do orçamento secreto, você quer coisa pior do que isso? Os poderes que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem com os deputados mais próximos. Não é essa coisa de Centrão. Centrão realmente não é um partido político, mas é um agrupamento de pessoas que tem um bloco de 300 eleitores e que chegam e emparedam o presidente da República. Dentro do Centrão tem seus líderes, o atual chefe da Casa Civil, o senador Ciro, lá do Piauí, que está chefe da Casa Civil, e a mãe dele é suplente. Arthur Lira, o presidente. Eles ali se juntam e dividem o bolo ao gosto deles. É claro que farinha muita, pirão deles primeiro, não é? Porque, no caso, não é farinha pouca, de jeito nenhum. Quem ficou de fora e está sendo até bombardeado é o presidente do Senado. Engraçado, esse rapaz, assim, que tinha um bom desempenho como deputado federal, acompanhado, mas depois como senador, mas ele ficou com uma postura professoral, aquela coisa, sabe? Ele aceitou, num determinado momento que a pandemia estava braba, ser o coordenador de ações de um grupo que foi instituído pelo presidente Bolsonaro, que estavam aí, os deputados, os ministros, não sei o que, não foi para lugar nenhum, não prestou conta de nada, atrasou tudo. Ele, naquele negócio, quer estar de um lado e estar do outro, ao mesmo tempo e, no final, não está em lugar nenhum, nenhum. Agora, esse eu vou dizer com toda seriedade e com todo risco, porque a gente não tem esse dom de previsão, mas esse nunca me enganou. Ah, desde a primeira vez que eu vi ele falando, sabe aquele palavreado, aquela coisa assim, professoral, etc. E agora, está aí, chutado. Hoje, nós vamos ter mais uma pesquisa contratada, acho que é IPEC que chamou, antigo Ibope, contratada pela TV Bahia. Deve sair no noticiário local, a gente vai saber e vai acompanhar também. Então, essa foi uma semana, hoje começou já a primeira parte de rádio, uma parte de televisão, de noite vamos ter o início do programa eleitoral gratuito, que provavelmente vai trazer modificações. Eu digo provavelmente num cenário eleitoral, porque a gente não sabe, na eleição passada, televisão e nada, foi a mesma coisa. Agora, as condições são completamente diferentes. Ela deu uma coisa aqui, eu vi a Associação Comercial da Bahia, presidida por um jovem, rapaz. Eu tinha até muita esperança de que fosse um jovem progressista, nada, quando teve o início da pandemia, rapaz, ele chegou e disse, olha, eu me lembro dele e do dono do restaurante Madeiro. Você lembra do restaurante Madeiro? O cara ia dizer, nada, deixa tudo aberto, todo mundo trabalhando, vão morrer no máximo sete mil pessoas. Porra, como se sete mil pessoas fossem pouco importantes para o negócio dele funcionar. Na realidade, nós estamos com quase setecentos mil. E o presidente da Associação Comercial, o que é que ele disse? Não, funciona tudo, vamos recolher os idosos e os portadores de comorbidade e, se precisar, constrói casas para ele. Rapaz, que coisa, hein? Agora vem com um editorial aí de matéria paga, pelo menos tem um formato de matéria paga, em que conclama os empresários para ir contra a medida de Alexandre Moraes, que determinou a investigação daqueles empresários que estavam pregando o golpe. Bom, esse é um assunto muito controverso. Tem muita gente que acha que foi um absurdo, Alexandre Moraes fazia isso, outros disseram que não, não foi. É uma forma, inclusive, de fazer com que esses grandes empresários brasileiros não dessem dinheiro para se armar um golpe, como se tentou nos Estados Unidos, lá no Capitólio. Lembra disso? Pois é. Mas eu não vou discutir esse aspecto de ser legal ou não, porque eu não tenho conhecimento para isso, sinceramente. Mas eu lamento. Agora, a sessão comercial da Bahia já foi. Deve ser ainda, não sei. Aí eu tenho mais dúvida. Uma instituição reconhecida, assim, pelas elites empresariais baianas. Agora, eu não vi a participação nem da Federação do Comércio, nem da Federação das Indústrias, nem da Federação da Agricultura. Nenhum deles participou. Foi a sessão comercial e uma série relativamente pequena de sindicatos. Mas mostra por que trazer o debate. Isso, sim. Quer dizer, é até bom, não é, trazer. É, eu estou errado quando falo isso. Porque é bom, porque é democracia. Mas mostra claramente um viés, assim, porque não foi buscar mais informações, se é legal ou não é legal, como é, não. É para lá. É. Mas, olha, eu quero homenagear aqui uma grande figura do rádio daqui da Bahia. Se não a maior de todas, vivo e atuante. Meu querido amigo Zé Taíde, que aos 88 anos, lúcido e com uma memória extraordinária, continua ativo todo domingo. Meio dia ele está aqui, na Rádio Metrópole. Você já ouviu? Então ouça. Bom fim de semana para todos. Muitíssimo obrigado por tudo. E que a gente tenha um bom descanso. E que segunda-feira, cedo, estejamos juntos. Até lá. E aí E aí E aí